Ele tá aprendendo agora também? Eu tô dando, entendeu? Uns tops pra ele, aquela parada, né? Que a gente conversou. E eu queria, pô, aproveitar aqui umas duas feras aqui, podia dar uma demonstração para dar regras. O treinamento de jiu-jitsu, ele é todo voltado pra defesa pessoal, mas existe a parte de competição. O que a gente vai mostrar aqui agora, são dentro das regras de competição, o que que é legal, o que que vale, o que que não vale. Já pode demonstrar também, fica à vontade. Ele aqui fez dois pontos. Se ele continuar aqui e botar um joelho na barriga, ele tem mais dois pontos. Se eu por acaso vou pra cima, aí ele me põe na guarda, entendeu? Que é uma posição de jiu-jitsu muito confortável pro que tá embaixo. Certo, apesar de não parecer. É, a qualquer momento que ele me pegue no estrangulamento e aperte, que eu desista, ele ganhou a luta. Mesmo que eu tenha 50 pontos. Se ele me der uma raspagem técnica, aqui ó. Ele ganhou dois... Pela raspagem, mais quatro amontadas. Com mais quatro. No momento aqui, se eu vá desse lado, ele pode me pegar num triângulo, ó. Ele pode ir com a chave de braço. Ó. Eu, por minha vez, posso ir com a chave de pé aqui, ó. Apertar. Muitas posições podem acontecer no meio dessa confusão. Are you ready? Pô, só isso, amigo. Tá no bolso. Não vai tomar ou não, mas aí. Vamos botar a mano. Eu sou mal que os dois, rapaz. Olha de costas. Esse cara não tá com essa bola toda aqui, não, cara, você tá muito amarro, entendeu? Eu sou no quê? Eu, hein? Eu vou chegar ali agora e ver como é que tá rolando a parada ali. Ih, ih, passou pras costas. Cheguei, Rodrigo. Rapaz, como é que tá o negócio aí, Fábio? Fala pra mim. Ó, não vou te falar, mas quer trocar comigo, não? Não, tô legal aqui. Tá um sufoco mesmo. É uma parada, pra você ficar relaxado, você vai ver uma parada agora tão sufocante quanto o que você tá passando aí, né, amigadeira? Vai, Rit, toma uma galinha aí. Deu o segurando aqui contra isso. Você vai ver uma parada agora que é radical, meu amigo. Não é tão quanto isso aqui não, mas é radical também. Eu não vou falar que é mais peluca, porque senão pega mal.